Uh! Quem é o salva-vidas, gatão? Tomara que meu cabelo esteja legal! É melhor eu colocar alguma coisa bonitinha! Laranja fica bem em mim! Hora de deixar aquele humano de queixo caído! Uhul! Preciso aquecer minhas pernas primeiro! Elas não são maravilhosas? É meio estranho pisar em terra firme! Cuidado! Acho que já estou me acostumando com elas! Só mais um dia qualquer na vida de uma sereia! Você precisava ter visto a cara do Kevin! Obrigada, senhor! Enfim, como eu estava dizendo... Cuidado, Bella! Isso não é bom! Isso não pode estar acontecendo! Sim, está acontecendo! Gostou do meu biquíni? Bela? É, não teve jeito! As barbatanas vieram mesmo! Pelo menos estou sentada, né? Obrigada! Seu peixe, senhorita! Esse é o meu amiguinho do fundo do mar! É só um peixe, Bella! Vamos pedir outra coisa! Que lunática comeria peixe! Mas vocês pediram! Frutos do mar foi uma péssima ideia! Vou passar semanas tendo pesadelos! Vou passar semanas tendo pesadelos! Tenha um ótimo dia! Eu, hein? Que cara estranho! Vamos, Tasha! Está na hora de sair! Seu cabelo hoje está fantástico e perfeito! Ei! Olha o que ela tem! Que boneca mais linda! Eu amei o cabelo! Qual o nome dela? Todo mundo está apaixonado pelo cabelo dela! Darla, acho que precisamos fazer algo com seu cabelo! Espere! Já sei o que podemos fazer! Tudo bem! Não posso mudar minha boneca! Mas eu posso me transformar! Vou começar com essas lentes de contato verdes! E agora a maquiagem! Vou usar este lápis branco nas minhas pálpebras! Só vou passar um pouquinho! E depois usar um pincel para esfumar! Em seguida este rosa brilhante! Vou usar na parte externa das minhas pálpebras! Agora um pouco de glitter! Ou melhor! Só um pouco no branco! Vou precisar delinear um olho gatinho! Não posso esquecer a parte de baixo também! Agora mais um pouco de rosa também! E claro, mais glitter! Aqui vamos nós! Os olhos estão bons! É hora de a esponja entrar em ação! Tudo bem! A esponja já fez o seu serviço! Vou dar um toque de blush com meu pincel e depois passar para as sobrancelhas! Elas já foram modeladas! Então agora preciso de um pouco mais de cor! Hora dos lábios! Último passo! Cílios postiços! Você achou que eu tinha acabado? Não! Te peguei! Duas pequenas linhas brancas nos lábios para iluminar! E agora, claro, preciso de cabelo! O cabelo está pronto! Agora um pouco mais de maquiagem! Vou pintar a linha do meu cabelo com este castanho! E acrescentar mais algumas linhas brancas! Sim! Terminei! E estou espetacular! Se é que posso dizer! Ela é tão adorável e... Ai meu Deus! Tudo certo! Voltei para a sala de aula! Uau! 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 Olha só para ela! Você até parece com a boneca dela, mas ainda melhor! Desculpe, Tasha! Nos vemos mais tarde! Vejam! Vou fazer uma dancinha de boneca! Ah! Senhor unicórnio! É tão fofo e macio! Ah! Mia? Posso abraçar também? Hum! Acho que sim! Tivemos os melhores momentos juntos! Uau! Você tem razão! É bem macio! Mia! Você está bem? Uhul! Espero que esses dias nunca acabem! Você me completa, senhor unicórnio! Não quero ficar sem você nunca! Uau! Que lembranças incríveis! O que você fez? Talvez eu o abracei demais? Por quê? Ele era tão jovem! Tudo bem! Eu vou dar um jeito nisso! Vou começar desenhando a forma de uma cabeça de unicórnio no papelão! Agora vou recortar! Primeiro vou passar cola no papelão! Então vou pressionar o preenchimento nele! Depois vou colocar o papelão sobre este pano! Vou precisar de um lápis para a próxima parte! Vou desenhar uma versão aproximada do papelão no tecido! Agora preciso recortá-lo! Vou virar o papelão! E então colocar mais cola atrás! Vou dobrar o tecido sobre a cola! Feito isso, preciso fazer a crina! Essa lã é perfeita para isso! Vou usar diferentes cores de lã! Depois vou cobrir atrás com mais tecido! Mas ainda não está pronto! Todo unicórnio precisa de um chifre! Vou fazer um cone com esse papel com glitter! E colocar preenchimento! Vou apertar na extremidade! E colá-lo na cabeça! É tão relaxante! Vou colar a trança ao longo da cabeça! Eu queria ter cílios assim! A maquiagem vai deixar esse unicórnio com as bochechas rosadas! Que unicórnio bem lindo! Olha o que eu tenho! Deixa eu dar uma olhada! O que achou? Não é o senhor unicórnio! Mas eu gostei! Obrigada! Ah, Mia? Não, de jeito nenhum, Skye! Psst, Mia! Você precisa desse laço! Ai, que lindo! Então vê se eu... Não! Tinha as mãos! Que grossa! Uau! Suas barbatanas são lindas! Fique quietinha! Desse jeito, ok? Eu só preciso acertar o ângulo aqui! Ups! Oh, roxo! Sou tão desajeitada! Quase lá! Peguei! Que baita alongamento! Não! Só pode ser brincadeira! Não consigo fazer nada direito! Madison, cadê você? Tô catando minhas canetinhas aqui! Vou esperar, então! Esse aquário poderia ser mais útil! Pegue um aquário vazio! Depois, aplique cola quente no fundo de um copo de vidro! E grude o copo no fundo do aquário! Agora despeje algumas pedrinhas azuis ao redor do copo! Você pode colocar conchas e outros apetrechos também! Depois, despeje água dentro do aquário! Continue enchendo! E veja só como ficou! O que é isso? Entendeu? Claro! É pra colocar as canetinhas! Agora elas não vão cair! Retrato de sereia saindo agora! Hora de desenhar! Ah, o sinal tocou! Tenho que ir! Ah, minha saia ficou presa no armário! Vamos! Não tenho tempo pra isso! Eu disse vamos! Ah! Ah! Ah não! Ah, certo! A minha chave! Duh! Hum, cadê? É claro! Deve estar na minha bolsa! Tem que estar aqui em algum lugar! Ok, isso é ridículo! Não consigo encontrar! Espere! Tenho uma ideia! Aqui vou eu! Hum, vamos ver! Saco de batatas fritas! Livros! É melhor eu ir mais fundo! Aí está! Achei! Ufa! Finalmente! Foi muito trabalho! Aqui vamos nós! O armário está finalmente aberto! Espere! Acho que tenho uma ideia melhor! Eu tenho minha caneta 3D e um pequeno modelo de coração que desenhei! Vou só seguir o esboço! Ótimo! E agora posso preencher! Essa é a minha parte favorita do desenho com canetas 3D! Eu gosto muito de fazer as linhas mais longas! E quero que isso fique muito bom, então não pode ter nenhuma lacuna! Ok, o coração está pronto! Agora vou apenas adicionar um chaveiro na parte de cima! A caneta 3D também pode ajudar a fixá-lo! Certo! Está completo e pronto para usar! Ficou tão fofo! E a melhor parte é que chega de chave perdida! Ah, a campainha! Vou atender! Droga! Estávamos bem no ritmo! Veja! É um pacote! Uhul! São meus novos crocs! Eles são lindos! Adoro! Uau! Estou com tanto ciúme! Os meus são simples e sem graça! Ei! Aposto que posso resolver isso! Desenhei uma flor pequena e fofa! E agora vou usar a minha caneta 3D! Duas pétalas prontas! Vamos ao resto! Prefiro um padrão de ida e volta! E pronto! Agora vou usar o amarelo para preencher o centro! Oh! Ficou realmente fofo! A seguir, um morango! Vou delinear em preto primeiro! E parece bom! Agora as folhinhas verdes! E claro, vermelho para a fruta! Isso vai ficar adorável! E pronto! A seguir, uma estrela! Eu nem preciso de um modelo! Posso até traçar o contorno à mão livre! Um amarelo fará parecer que está brilhando muito! Aqui vamos nós! Agora é hora dos sapatos! Acho que vou colocar a estrela bem aqui! Agora todos os outros! Sim! Ficaram ótimos! É hora de experimentar! Ai meu Deus! Eu amei! Você fez um ótimo trabalho, Kate! Bem, aqui! Pode ficar com isso! Oh! Obrigada! Quer ver algo muito legal? Olha o que eu fiz! Eles podem ser colocados por cima para um visual completamente novo! Acabei de usar a caneta 3D para traçar o sapato! Muito legal! Certo! A dança! Também podemos mostrar os nossos sapatos novos! Alô? Oi! Tô com fome! Preciso de um lanche! Não creio! A baleia fez o quê? O que foi isso? Hum... Vou provar esse! Me dá! Vamos! Entregue! Mas eles são meus! Ok! Hum... É bom! Quero mais! Vamos! Compartilhe! Eu sou obrigada! Eu sabia que isso aconteceria! Aqui está! E mais uma! Você não pode comprar suas próprias balas? Por que se eu posso comer as suas? Mas... Não é legal! Ela é tão gananciosa! Chega! Acabou! Você já comeu o suficiente! Não! Ainda tô com fome! Por favor! Oh! Não! Desculpa! Deve ter alguma coisa que eu posso fazer! Espera! Ah! Tive uma ideia! Essa é a cesta de madeira que eu preciso! Posso usá-la pra pegar as balas! Não vou nem precisar sair da cama! Vou amarrar uma corda na alça! Assim! E agora vou descer a cesta até a minha! Espera! Eu preciso de algo pra prendurá-la! Aham! O cabideiro! Isso vai resolver! Vai funcionar com um sistema de polias! Descendo! Paradinha! Desculpe! Tô dormindo! Ah é? Quem se importa? Eu tenho esse pegador! Ah! Peguei! Esse é o crime perfeito! Uh! Parece bom! Vou pegar aquele também! Já pra dentro! Deve resolver! É tudo meu! Eu ganhei isso! Amo doces! Onde foram parar minhas balas? Se foram! A Skye pegou todas! Bem, eu pedi pra você repartir! Tô me sentindo generosa! Aqui está! É isso? É tudo que eu ganho? Ainda assim é um doce! Pois bem! Eu vou comê-lo! Hum! É hora do sono da beleza! É uma boa ideia! Ah! O que é isso? É o anel que encontrei! Aquilo é uma sereia? Ela parece tão triste! Acho que meus dias de sereia acabaram! Foi divertido enquanto durou! Moça! Você ainda está procurando seu anel azul? Acho que o encontrei! Meu anel! Nem sei como te agradecer! Tchau, então! Opa! Eu juro que não te vi aí! Eu tô pronta pra cauda! Pode vir! Devo pegar o carrinho de mão? Não? Sou 100% humana de novo! Isso era mesmo necessário? O que é necessário? Só mais um pouquinho! Não! A ponta do pincel! Você soltou! Isso é péssimo! Pois é! Relaxa ela! Dentro da piscina! O que eu perdi! O que eu perdi? Essa foi por pouco! Com licencinha! Fique quietinha e relaxando! Encontrei! Inteira e molhada! Veja só isso! Tive uma ideia! A ponta do seu pincel quebrou! Não se preocupe! Basta colar ela em uma concha legal! Cadê ele? Você tá procurando por isso? Esse é o meu pincel de maquiagem? Fiz especialmente pra você! Uau! Isso é diferente, hein? E continua funcionando direitinho, viu? Essas sereias são mesmo criativas! E está vendo isso? É pra minha épica festa de ciências! Eu só tô animada que poderia gritar! Festa de ciências? Festa de ciências? Festa de ciências? Ei! Quer vir na minha festa de ciências? Eu adoraria! Vejo você na sexta-feira! Minhas moléculas estão prontas? Espero que essa roupa esteja bem! Ok! Entre! Você está muito bem, Brian! Vamos começar? Quem diria que os átomos são tão pequenos, mas tão dinâmicos? Ei! Será que temos coragem? E aqui vai! E se você carregar os dois aqui? E adicionar enxofre na mistura? História triste! Preciso de algum amigo virtual! Ninguém está online? Tô me sentindo tão sozinha! E agora o que eu faço? Veja só essa garota! Como ela consegue fazer isso com o cabelo dela? Quero ficar igualzinha a minha boneca! E tudo começa pelas sobrancelhas! Não esqueça de preenchê-las! Depois vamos usar uma sombra cintilante! Cubra toda a pálpebra! Esfume bem! Depois pinte sua linha d'água de branco também! Na verdade é um pouquinho mais grosso que isso! Veja só que olhar poderoso! Agora passe um pouco de marrom para dar profundidade! Esfume, é claro! Viu só como essas duas cores ficam bem juntas? Mas ainda não acabamos! Faça um delineado de gatinho no olho! Depois passe um pouco na parte de baixo também! E faça alguns risquinhos! Assim! Viu só como parecem cílios? Agora é hora de fazer um contorno bem antigo! Use essa esponjinha para espalhar! Continue! Passe um pouco de blush nas maçãs do rosto! Tcharam! Agora pinte os lábios com uma cor bem clarinha! Depois faça um formato de coração no meio com batom vermelho! Pinte os cantos da boca com este efeito! Agora você está começando a se parecer com uma boneca de verdade! Ai, que fofo! Prontinho! Essa boneca viva vai chamar muita atenção! Oh, olá pessoal! Vamos começar nossa live agora? Isso certamente é mais divertido de assistir! Mais café, querida! Cheryl? Ela dormiu? Talvez ela só precise de um pouco de corda! Acorda, meu bem! Obrigada pela ajuda! Agora podemos continuar! Veja só quantas pessoas estão assistindo! Agora sim não estou mais sozinha! Diga oi! Que raios é isso? Que caixinha elegante! É incrível! Quem será que deixou isso aqui? Será que alguém deixou cair? Nossa, o que tem dentro é ainda melhor! Será que cabe no meu dedo? Coube certinho! Parece que colocaram cola nessa garrafa! Caramba! Abre! Consegui! Acho que todas essas sacudidas acabaram causando uma explosão! Você me molhou toda, Lana! Que estranho! Estou sentindo formigamentos! Alguém viu meus pés por aí? Lana? Era só coca! Eu juro! Que barbatanas lindas você tem aí! Acho que vou cair! Um picheiro enorme! Tão grande quanto os músculos dele! E aí, meninas? Vocês estão lindas hoje, hein? Olá, gatinho! Parece que elas estão me devorando com os olhos! Ué, cadê elas? Opa! Onde estão as pernas daquela garota? Sem pernas? Será que ele está precisando de ajuda? Estou indo! Ei! Você está bem? Oi! E você ficou inconsciente por um minuto! Aí estão as barbatanas de novo! Eu... Uh, que linda! Eu amo a cor desse batom! Só mais um pouco! Pronto! É melhor eu passar um pouco de rímel! Ah, odeio essa parte! Da última vez minha mão escorregou, eu tive que usar um tapa-olho por uma semana! Vamos ver como eu fiquei! Hã? Sou eu? É o que eu fiz errado! Ok! Eu só tenho uma coisa pra isso! Tem que sair! Brincar com meus unicórnios normalmente é divertido! Mas não hoje! Ah, já sei! Ei, Skye! Hã? Qual o problema? Você está bem? Ah, espera! Acho que você precisa disso! Hã? Você não tem um espelho mais bonito? É o único que eu tenho! Ótimo! Acho que vou ter que fazê-lo funcionar! Oh, já sei! Posso decorá-lo com conchas! Mãos à obra! Preciso colocar o espelho sobre uma superfície plana! Então posso passar cola na moldura e pressionar a concha contra ela! Vou arrumar as conchas ao redor do espelho! Vai ficar ótimo! Quase pronto! Essa é a última concha! Uau! Uau! Me lembra de casa! Uau! Uau! Você pode fazer um pra mim? O quê? Olha pra mim! Estou ocupada! Qual é? Você está com fome, Lily? Sushi caseiro? Chocolate maravilhosos para uma linda dama? Sei! Quantos você acha que tem aqui? Ei, carinha! Vamos ver! Será que tem lugar aqui para mais um presente? Entre aí! Um pouco mais de brilho nunca faz mal! Eu me amo! Eu me amo! Sim! É exatamente o que eu pensei! De acordo com os meus cálculos, essa peça vai me dar a vitória! Ou talvez essa! Agora isso é uma pensadora! Por que esse jogo é tão difícil? Acho que posso tentar algo novo! Acho que entendi! Aleluia! Sua vez, babaca! Quando a maior competição é com você, eu preciso jogar dos dois lados! Muito bem, outra eu! Agora tome isso! Estou chegando! Será que ela vai demorar? É por isso que eu chamo isso de tijolo de algodão doce! A previsão é de que as vendas aumentem até fevereiro! É impressão minha ou ninguém está me ouvindo? Pedra, papel, tesoura? Já sei! Comece traçando uma linha horizontal no meio do rosto! Depois faça o mesmo na testa! Agora preencha a primeira parte com maquiagem branca! Isso vai demorar um pouquinho! E talvez seja preciso fazer mais de uma camada! Depois vá para a parte de baixo! E agora que vem a parte divertida! Lá vamos nós! Rosa de um lado, azul no outro! O amarelo vai ao redor do nariz! Continue esfumando até chegar ao pescoço! Maravilha! Agora coloque um pouco de branco no pincel e desenhe nuvenzinhas! Elas podem ser de tamanhos diferentes também! Não esqueça do pescoço! Um pouco de gloss nos lábios vai dar um toque final! Ficou lindo, né? Você não achou que eu deixaria os olhos naturais, né? Uou! Essas lentes de contato transformaram o look! Agora... Posso continuar? Nossa! Você tem que ver isso! Parabéns! Que bom que alguma coisa chamou a atenção de vocês! E agora é hora de aumentar nossas vendas! Pode trazer! Você precisa provar para acreditar! Hum! Mais doce que um conto de fadas! Hã? Que lado! Mãe, olha! E ele morria de medo de mim! Hã? Uma festa de sereia? Tô tentra! Tô pronta pra festejar! Dê o play, DJ! Quero dançar! Olá! Cadê todo mundo? Olá! A festa é aqui mesmo, não? Tem alguém por aqui? Ei! Onde é essa festa? Alguém sabe? Deixa pra lá! Eu devo estar perto! Alguém sabe onde é a festa? Ainda não desisti! Tô me sentindo uma palhaça! Ei! Tudo bem, amiga? Venha pra nossa festa! E estou pronta! Só preciso colocar essa coisinha aqui! Uhul! Vou me acabar na pista, galera! Pensei que nunca iria encontrar vocês! Bora dançar! Ah! Não faz sentido fugir do banho! Já tô me acostumando com essa vida de sereia! Além do mais, o banho sempre acalma meus nervos! Ah! Que delícia! Tô me sentindo super relaxada agora! É bom ver vocês de novo, barbatanas! Elas até são bonitas! Oh, não! Bela? Volte daqui a uma hora! Fala sério! Você tá atrapalhando meu banho tranquilizante! Ainda bem que tenho força no cor! Vamos! Abra! Tô indo mais rápido que posso! Preciso secar essas barbatanas! Isso deve resolver! Me dê um minuto, tá? Abra! Vamos acelerar o processo! Nunca mais vou tomar banho de novo! Quase acabando! Elas voltaram! Ufa! Bora levantar! Ok, Lana! O que tá bloqueando a porta? Ah! Lana! Hora de acordar, amiga! Posso tomar meu banho agora? Maquiagem pronta! Te vejo lá embaixo! Até breve! Até breve! A água está ótima! Você vem? Estou indo agora, tá? Opa! Opa! Cuidado aí! Essa água tá bem gelada, hein? Oi! Acho que é melhor você retocar! Vamos lá! Essa nadadinha foi ótima! Essa nadadinha foi ótima! Essa é a maquiagem que acabei de fazer! Que fiasco! Eu já sei como ajudar! Um pouquinho de mágica de sereia! Pronta pra ser transformada? Você vai ficar linda, pode confiar! Não posso me esquecer do brilho mágico! Você está maravilhosa! Isso tudo é mesmo necessário? O que vem agora? Veja só como ficou! Uau! Você é boa mesmo nisso! Te adoro! Obrigada! Vamos lá? Uhul! Agora vamos ver se funciona mesmo! A Betty tenta, mas não canta nada! Posso tentar o próximo verso? Essa coisa tá ligada? Parece um gato morrendo! Meus ouvidos estão doendo! Parece que ela quer nos castigar! Eu não aguento mais! É terrível! Eu vou ficar surda! Para! Quem é que me molhou? Nossa! Bem no meio da minha música! Bella, não! Peraí! Ela tá cantando bem! Nossa! Super bem! Ser sereia nesse momento deu certo pra ela! Viu só? Se molhar não é tão ruim assim! Hum! Essa alga parece deliciosa! Hum! Hum! Oh! O sol tá tão brilhante! Preciso bloqueá-lo! Hum! Tive uma ideia! Talvez eu possa fazer uma sombra! Vou aperturar essas fitas nessa corda! Tô faminta! Oh! Macarrões coloridos! Bem o que eu preciso! É um pouco duro! Mas serve! Isso vai proteger da luz! Ah! Eu pensei que tinha mais! Que estranho! O que está acontecendo aí embaixo? Hã? Ops! Preciso pensar em algo mais! Espera! Eu poderia distrair a Mia com isso! Oh! Uma bola! Volta aqui, bola! Hum! Eu queria ter pensado nisso antes! Uau! Ela realmente gosta daquela bola! Agora é minha chance! Vai funcionar! Eu sei! Ela ainda está ocupada! Ótimo! Ufa! Foi divertido! Quase terminei! Hum! Parece bom! Não! Não ouse! Oh! Pelo menos eu ainda tenho a minha bola! Oh! Certas pessoas! Agora vou poder tirar uma soneca! Eu sei! Eu não consegui acreditar que ela disse isso pra ele! Oi! Te peguei! Fique longe! Ops! Estamos encrencadas! Só chega! Vocês sabem que não é permitido correr nos corredores! Espero seus pais na minha sala! Que droga! Me desculpe por ter deixado você em apuros! Espere um segundo! Eu tive uma ideia! Hora de mais uma transformação de maquiagem! Vou começar a maquiagem por essa área! É uma cola diluída que vai ter que secar! Vou colocar um pouco nessa área também! Enquanto estico um pouco a minha pele! Então, quando secar, meu rosto parecerá enrugado! Não posso me esquecer de usar no meu nariz e na boca! Eu preciso fazer do outro lado também! Vou soprar a bochecha! E aqui está pronto também! Agora vou focar nas minhas pálpebras! Haha! Olha como eu pareço mais velha! Mas meus lábios ainda parecem jovens! Tem que mudar isso! Mas agora vamos às sobrancelhas! Vou moldá-las com um pouco mais de cola para que fiquem cinza! Tenho que fazer meus cílios também! Agora preciso misturar um pouco! Um último passo! Uma peruca de velhinha! O que você acha? Eu pareço uma mãe ou mais tipo uma avó? Olá, diretora! Aqui está minha avó, como você pediu! Estou vendo! Por favor, sente-se! Sente-se aqui, vovó! Estarei esperando do lado de fora! Você é a avó dela? Você enviou isso para minha casa? Ah, ok! Bem, veja! Ela estava correndo no corredor! Compreendo! Não diga mais nada! Vou conversar com ela sobre seguir as regras! Haha! Você ou não? Ela acreditou! Sim, obrigada! Você é a melhor amiga de todos os tempos! Hora de descascar meu rosto enrugado! Olha só isso! Está saindo direitinho! Espere um segundo! Ei! O que você pensa que está fazendo? Fuja! Estou doida para mostrar minha blusa nova! Eu odiaria ter que tampá-la com um casaco! Eba! Não precisarei usar casaco hoje! Veja que dia maravilhoso! Ei! Para onde foi o sol? Não tem nenhuma nuvem de chuva, tem? Só pode ser brincadeira! Será que alguém viu isso? Agora o sol resolveu aparecer? Será que consigo rastejar até a festa? Lana? Hã? Bela! Você pode me ajudar a chegar à festa? As sereias retém líquidos? Minhas costas! Já conseguimos sair do lugar? E levantar! Eu desisto! Já sei! Nada como a ajudinha de uma roda! Bora subir! Está confortável? Rápido! Rápido! Estamos atrasadas! Com licença! Sereia passando! Adoro essa música! Fantasia legal! O quê? Tira uma foto! Vai durar mais tempo! Bem! Bora dançar, meninas! Esse filme é mesmo fantástico, né? Olha só esse cavalo! É! Fascinante! Vou só descansar meus olhos um pouquinho! Jen? Ai! Que gracinha! Durma à vontade! Vou só me levantar aqui! Prontinho! Hã? O que aconteceu? Esse sofá é tão estreito! E não é muito grande também! Minha cauda nem tem espaço para se acomodar! Que frustrante! Já sei onde vou tirar um cochilo! Bem aqui na sombra! Opa! Cheguei! Agora é só cair na água! Não posso esquecer do meu travesseiro! E só falta eu! Boa noite! Terra dos sonhos! Lá vou eu! Posso ajudar? Uma festa? Veja o que acabamos de receber! E é uma festa fantasia! É melhor começarmos a nos preparar! Vamos! Começar por uma base sólida é a chave para uma transformação! Vamos! Nada está mudando! E eu ainda nem pareço nem um pouco diferente! Não tenho tempo para ficar parada! Não posso ir à festa fantasia assim! Se eu pudesse usar essas cores! Acontece que você pode transformar lápis de cor em maquiagem! Sim! Deixe-os mergulhado na água! Agora estão lindos e macios! E vamos começar a coloria! A cor ficou tão suave agora! A seguir, rosa! Use quantas cores desejar! Uma após a outra! Quase pronto! Estou fazendo um verdadeiro arco-íris! E por que não pode fazer um puxado de gatinho no final? Não se esqueça de combinar os dois olhos! O que você acha? Truque legal, certo? Agora só falta roupa! Eu sei! Arco-íris tástica, baby! Ok! Está na hora de me preparar para a festa! Tenho certeza que tenho algo aqui! Nada aqui vai funcionar! Não! Pior ainda! Por que eu não tenho isso? Ei! Ah não! Como você... Não fique triste! Tem que ter algo aqui que funcione! Minhas meias arrastão? Como? É preciso pensar fora da caixa! Certo! Só mais um passo importante! As meias arrastão ajudam a obter o efeito de escama! Use tons de azul nas bochechas! E roxo nos lábios! Tire a meia calça e curta o lindo resultado! Agora ficou bem melhor! Está pronta para a festa? Lá vamos nós! Lá vamos nós! Vamos nós! Este lugar está realmente incrível, não? Legal! Adorei a maquiagem! Certo! Todos estão olhando para a gente! Até mesmo o DJ! Ele é bem fofo! A gente devia se vestir assim todos os dias! Mais um dia maravilhoso! Oh não! A mãe natureza enlouqueceu! Não vou sair de casa assim! Parece que minha pescaria foi cancelada! Esperei tanto por isso! O que vou fazer agora? Queria tanto ir pescar! Oh! Já sei! Posso pescar na pia! Tenho a minha vara de pesca! E agora eu espero! Oh! Acho que algo mordeu a isca! Ufa! É bem grande! Vamos! Uau! Esse peixe deve ser enorme! Consegui! Ei, peixinho! E agora? Talvez um pouco de magia de unicórnio! Ei! Esse azol é o seu? Ótimo! Tem algo no meu cabelo! Espere! Feliz natação, rapazinho! Isso é nojento! Mas agora podemos ser amigos! Preciso comer! Estou faminto! Oh! Certo! Talvez eu possa preparar algo pra você! Vamos! Preparado? Uau! Vermelho realmente combina com você! Olha o que eu tenho! Morangos deliciosos! E um pouco de chocolate branco derretido! Vamos mergulhar os morangos no chocolate! Precisamos ter certeza de que está bem coberto! Esse ficou bom! Sim, mas... Ainda não estão prontos! Vamos colocá-los de volta no prato! Vou remover o espeto de madeira e colocar um chifre de fondant! E duas orelhas! Uau! E podemos usar esse glitter comestível pra dar um pouco de brilho! Vou polvilhar sobre o morango! Adoro essa cor! É bem divertido! Estou colocando granulado no meu! Acho que estão prontos pra comer! Vamos provar! Hum! Uau! É ótimo! É melhor do que comida de peixe! Hum! Hum! Adorei! Não consigo parar de comer! É delicioso! Uh! Parece bom! Vou pegar o seu! Devemos nos divertir juntos mais vezes! Quase terminando de lavar a louça! Ufa! Ah não! Outra caneca! Lave essa também, por favor! Ah! Certo! Tudo bem! É só mais uma! Não sei como uma caneca pode ficar tão suja! Ah! O quê? Minha mão! Ah não! Quebrou? Uau! Ainda está inteira! Não! A alça da caneca favorita dela! Ela vai me matar! Espere! Talvez eu possa consertar! Eu nem preciso de cola porque tenho minha caneta 3D! Vou cobrir a rachadura! É a mesma cor! Então mal dá pra ver! E então faço todo o caminho até a alça! Ao longo da borda! Não preciso de muito não! Um lado está feito! Agora vamos pro outro! Vou fazer a mesma coisa aqui! Quase pronto com este lado! Aqui vamos nós! E agora pra ter certeza vou fazer as partes superior e inferior! A alça é a parte mais importante da caneca! Então preciso garantir que seja segura! Pronto! E a alça está bem firme! E aí? Um pouco de suco pra você! Vejo que você fez uma textura na alça! Tem algo acontecendo? Não! Bem! Ficou mais fácil de segurar! Obrigada pelo suco! Ufa! Estou tão feliz que funcionou! Com licença! Tenho que mexer no meu armário! É tão estranho que ela esteja estudando aqui! Droga! Estou com o sinal! Ei! Como minha saia ficou presa no armário? Está mesmo presa! Vou tentar puxar pra fora! Em vez de se soltar ela me deixou na mão! Não! É melhor eu não tentar isso! Ficou um buraco enorme! Espera um segundo! Sim! Minha caneta 3D! Estou tão feliz por ter ela trazido pra escola! Vou só fazer um pequeno desenho fofo em torno do furo da saia! Agora é só começar a preencher! Tenho que ter certeza de que o rasgo está coberto! Ok! Agora vamos para a próxima cor! Temos que cobrir toda esta parte do buraco também! Certo! O furo está escondido! Agora mais alguns detalhes! Vou preencher as orelhas! E agora os olhinhos! Não posso esquecer o nariz e a boca também! Oh! Raposa ficou tão adorável! O buraco está escondido e a minha saia está mais bonita agora! Opa! Quanta louça suja, hein? Bem, alguém tem que lavar! Mas não vou molhar minha roupa! E acabei de me maquiar! Agora sim! Estou oficialmente à prova d'água! Que venha a água! Ah não! Bateu na colher! Eu não esperava por isso! Agora meu rosto está ensopado! Exatamente o que eu não queria que acontecesse! Ah não! De novo não! É! Essas malditas barbatanas voltaram!